ser em si mesmo, ter uma expansão para poder enfrentar os desastres que empresarialmente são muito comuns, para poder enfrentar os problemas bancários, os problemas das finanças, os problemas do câmbio. Então, o lucro cada vez se transformou mais num fim em si mesmo. E isso tem uma incidência cada vez maior e absoluta tendo em vista a expansão tecnológica que cada dia torna obsoleto aquilo que foi descoberto ou desenvolvido ontem. Então, na computação e na eletrônica, isso é mais evidente do que qualquer coisa. Qualquer computador que compremos hoje, daqui a uma semana, os japoneses inventaram já uma coisa melhor, os chineses desenvolverem uma coisa muito mais sofisticada, muito melhor, sem nenhum sentido prático. E eu acho que isso tudo está ligado a uma visão equivocada da sustentabilidade no seu sentido amplo. Não no seu sentido estrito, mas naquele sentido amplo da sociedade de consumo, em que o comprar virou a única atividade fundamental do ser humano. não se raciocina, se compra. Não se busca o nascedor das coisas, mas se busca aquilo que as coisas vão nos levar a ter. Consumimos tudo porque somos capazes de degradar tudo. Degradamos tudo. Degradamos o que consumimos, degradamos até o amor. Quanto mais os rios. Sem que tenhamos a consciência do que fazemos. Alguém citou aqui, eu acho que foi o Ivan Berto, citou o Papa Leão XIII, que em 1891 foi profético, com a Rerum Novarum. Que nós, os socialistas, não dávamos importância nenhuma. Achamos que a Rerum Novarum é apenas um assistencialismo. Não era assim? A Rerum Novarum era apenas um assistencialismo. Não, a Rerum Novarum foi realmente profética, como disse o Ivan Berto. E a 40º ano, em 1931, 40 anos depois da Rerum Novarum, é mais profética ainda, porque já está toda a visão de defesa do meio ambiente na 40º ano, em duas frases do Papa Pio XI, em que é a questão do agir localmente e pensar globalmente. Não é textual assim, isso, digamos, é o axioma que a defesa do meio ambiente levou para a modernidade. Mas o 40º ano é o primeiro grande documento, primeiro grande documento, não estou dizendo primeiro documento pontifício, não, o primeiro grande documento que chama a atenção para o que hoje, em termos jurídicos, se chama subsidiariedade, ou a capacidade de eu pensar em termos locais para agir globalmente. Quando eu penso na degradação dos rios, eu vou pensar no Rio dos Sinos, que é o nosso grande exemplo, a degradação do Rio dos Sinos, que diz tudo, fala ali, ali está a irresponsabilidade empresarial, a cobiça, aquele lucro pequeno, um lucro pequeno, um centavo a mais, que degradou o rio. Então, penso localmente, tenho que pensar no meu problema local. Eu acho que esse ano ainda, a RioCell, que hoje tem outro nome, hoje é de uma empresa chilena, fez um plano de, vai triplicar a sua produção. Foi o governador, prefeito de Guaíba, prefeito até de Porto Alegre, todo mundo saudou, eu também saldei, acho muito bom, vai dar 12 mil empregos, diretos ou indiretos, são tantos milhões de reais, agora ninguém pensou no que isso vai significar para a poluição do rio e das terras adjacentes. Ninguém pensou nisso. Vamos fabricar o quê? Vamos poluir o rio, eu sei, a RioCell melhorou muito, melhorou muito, tem filtros, o Lutzenberger andou lá, passou lá dois anos, melhorou muito, mas a celulose em si é poluidora. Como o pecado, aquela coisa, vou pecar menos, bom, mas eu pego, vou pegar menos. Ninguém pensou na responsabilidade vital, humana, na sustentabilidade do projeto da RioCell. E para quê? Se vai fabricar agora papel de presentes, papel de presente, que quase todo ele se vai exportar, 80% vai se exportando. Aquele papel de presente que se enrola no presente e que em seguida se rasga e se joga fora. Agora vamos poluir o rio para termos um papel de presente todo colorido que vai durar dois minutos, se tanto. Vocês já pensaram na obscenidade? É obsceno o que se faz com as sacolas plásticas e os sacos plásticos? É obsceno. O petróleo se discute até hoje, se debate até hoje em termos científicos, saber se o petróleo foi formado pelas algas, principalmente o petróleo nas regiões marítimas, em 30 milhões de anos ou em 300 milhões de anos. Deixando à parte isso aqui, 300 milhões ou 30 milhões de anos, para nós, tem o mesmo significado. É inalcançável no tempo. bom, esse petróleo é transformado em plástico. O petróleo do plástico é aquela fumacinha, fumacinha que antigamente saía daquilo que se faz o plástico, esse plástico que nós usamos como sacola de supermercado. E nós recebemos no supermercado e usamos durante cinco minutos e jogamos no lixo, jogamos fora. Então, 300 milhões ou 30 milhões de anos, não se sabe. aquele petróleo levou 30 milhões de anos ou 300 milhões. Vamos ficar em 30. E nós desperdiçamos em dois minutos no supermercado. Isso é obsceno. Isso é obsceno. É obscenidade em si. É transformar a obra da criação em algo fácil, idiota e tolo. Não, a criação não é. Não é algo assim. Nós somos, pelo menos comprovadamente, o único planeta do sistema solar, planeta ínfimo, habitado. E nós, dentre os habitantes do planeta, somos os únicos que temos essa capacidade que eu estou tendo com vocês aqui de conversar, de dialogar. E não usamos isso para a vida. Usamos isso, ao contrário, para desfazer a vida. se o ser humano quisesse preservar a Terra, o planeta Terra, quem diz se diz que é aquele Carl Sagan, o Carl Sagan, aquele astrônomo americano que morreu uns 10 anos atrás. É muito fácil, para preservar a Terra, era tirar o ser humano da Terra durante 100 anos e depois trazer de volta. Que aí, durante 100 anos, o planeta Terra se reabilitava. Que nós é que degradamos a Terra. Nós, os seres inteligentes do planeta. Nós, que somos os inteligentes. Uma árvore não degrada o planeta. Um leão não degrada o planeta. Aquele bichinho chinês, como é? Aquele que foi até o mascote das Olimpíadas de Pequim, como é? O panda, o panda destrói toda uma taquara que eles têm para comer. Ele se alimenta daquela taquara, o panda. O panda, nesse aspecto, é destruído, mas ele destrói só a taquara. Uma taquarinha fina. Destrói só a taquara. No resto, ele não se mete. Nós destruímos tudo em nome do progresso. Desviamos rios. Em São Paulo, eu morei alguns anos em São Paulo, aquela terrível mudou o curso do rio Tietê e do rio Pinheiros. Mudou o curso. Ia para lá, subia, descia. O que subia passou a descer, o que descia passou a subir. Então, é aquela poluição brutal. Chegue no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vocês notam no rio Tietê. O rio Tietê é branco. Branco. Da poluição. Dos resíduos industriais e da modificação dos rios. agir localmente, pensar globalmente. É o lema da sustentabilidade verdadeira, não da sustentabilidade do jeitinho. Pensem num outro detalhe. por exemplo, nós temos aqui uma figura como deputado Ibsen Pinheiro, ex-deputado, que se lembrou de algo que ninguém tinha se lembrado. Dos royalties do petróleo, do petróleo explorado em alto mar, dentro das 200 milhas. Que isso é propriedade da nação inteira. Então, uma emenda do Ibsen Pinheiro colocou, modificou a repartição dos royalties. Não, o país inteiro, eu acho até mais, eu acho que o mundo inteiro tinha que receber aqueles royalties. O país inteiro que passou a receber, graças ao Ibsen Pinheiro, ao deputado Ibsen Pinheiro. Foi o grande passo. Agora, falta um outro com a história do pré-sal. Falta um outro. Saber quais os deveres, quais os deveres dos exploradores do pré-sal com relação à natureza. Como nós vamos transformar o pré-sal em algo que não ponha, não nos ponha em débito com as novas gerações, com as minhas netinhas, que vão ter que fazer um grande, daqui no ano 2060, um grande movimento para preservar a costa atlântica de Santos e do Rio de Janeiro. Aqui na Bahia de Campos, que nós temos o nosso bispo aqui de Campos. Não, vamos preservar desde agora. Desde agora. Então, faltou isso. Eu acho que se o deputado do Ibsen Pinheiro tivesse continuado na Câmara, talvez até surgisse. O grande passo o Ibsen Pinheiro deu. Agora falta o outro passo. Porque há uma coisa muito interessante com relação à preservação do meio ambiente. A Constituição diz que todo, eu não sei textualmente como é, mas que todo cidadão, todo brasileiro tem direito a um ambiente natural, correto, etc. Agora, nós temos deveres com o meio ambiente. Nós, cada um de nós tem deveres que começam em casa, que começam em casa com o lixo, com o lixo, porque é muito fácil. Nós hoje, em Porto Alegre, tem a separação do lixo, ainda, pelo menos, tem isso. Mas nós jogamos tudo no lixo, cada dia temos mais lixo. Num supermercado, cada dia saímos com mais plástico. Já vem, prestem atenção nas pequenas coisas do supermercado. Plástico, 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 plástico. Depois nós jogamos tudo no lixo. Jogamos tudo no lixo. Jogamos casca de banana, tudo, 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 Depois separamos, jornal, garrafas, ainda melhor. E depois o Estado que se lixe. A Prefeitura, o DMLU, vem, põe aquilo e leva lá para o aterro sanitário, que tem esse nome, aterro sanitário, que vai enterrar aqui em Arroi dos Ratos. Ou seja, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o lixo que eu produzo. Não. Eu tenho que ser responsável com o lixo que eu produzo, tenho que ser responsável com o que eu consumo. O meu consumo não pode ser uma coisa disparatada que termine com a obra da criação. Bom, já que me dizem que o meu tempo está encerrado, mas só quero fazer mais um apontamento, como dizem. Pensem nos rios. Eu sou de uma cidadezinha aqui, lajeada, na zona colonial, onde nós não tínhamos esgoto sanitário. Todos nós nos banhávamos no rio. Toda a cidade inteira, pobres e ricos, nos banhávamos no rio no verão, até que não havia água encanada. Aí puseram o esgoto sanitário. e jogaram todas as cloacas para o rio. Ninguém mais pode se banhar no rio. Ninguém mais pode se banhar no rio. E hoje nós temos ainda os resíduos industriais, cujo grande exemplo, ou mau exemplo, é o Rio dos Sinos. Só para encerrar, eu quero lembrar o seguinte, que nesse meu apontamento, eu acho que o que eu mais do que nunca quis dizer foi exatamente isso, que nós devemos pensar, não nos direitos, mas principalmente nos nossos deveres. Porque eu acho que nem se trata hoje de dizer vamos mudar o mundo. Não. Não é nem mudar o mundo. O mundo tem uma dinâmica própria que se está mudando a si próprio. Nós temos que preservar o mundo, preservar a obra da criação, que é, se não, não. Muito obrigado. Eu estou aqui com três perguntas, mas eu recebi um comunicado da coordenação que, devido ao adiantado da hora, não será possível repassar as perguntas. Então, eu vou passar pessoalmente para o doutor Ibsen, pergunta que é dirigida a ele, vou passar para o César a pergunta sobre os meios de comunicação, desrespeito à educação, pelos meios de comunicação. A pessoa se identifique depois para pegar o e-mail, o e-mail para poder responder, e o outro, para o Luiz Coronel, que desrespeito também sobre a questão da mídia. são os nossos painelistas temáticos. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar o painel. Passo para a nossa mestra de cerimônia. Então, de pronto, chamamos o doutor Guilherme Guaranha para fazer o encerramento do temário desse fórum. Boa tarde, boa tarde e noite a todos, pelo horário. É uma pena a gente, painel maravilhoso como este, e que, efetivamente, eu acho que daria para ser mais do que um painel, é quase que um seminário. a gente começar a ter o debate e a discussão. Mas, infelizmente, fica aí o nosso desafio de repetir um debate desta qualidade nos próximos eventos que nós teremos aqui. Já fica até o desafio para o FAS 4. Acho que foi o Roberto que disse que vai ser FAS 20, é que nem não foi o FAS 20, nós vamos chegar lá. Bom, como encerramento, eu acho que vale a pena deixar algumas mensagens e até um entendimento da alegria com que a gente está concluindo mais esta jornada que é o FAS 3. No FAS 1, lembrando, o nosso tema era a sociedade do amor e o porquê do amor. nosso objetivo era a sensibilização, era tocar o coração das pessoas. E vocês devem estar lembrados que o tema central era a água, algo que circula, circula dentro do ser humano, o nosso ser humano, a composição é muito grande de água. No FAS 2, era a sociedade que faz. O objetivo era impulsionar para a realização, era despertar a nossa vontade. o tema especial era a terra, terra que faz crescer a vida. O FAS 3, sociedade que sonha, idealização. Nosso objetivo é discutir com tanta profundidade para buscar uma idealização de sociedade, resgatar com isso a nossa vocação. E o tema central foi ar. Por que ar? Ar que nos leva a lugares distantes como os nossos sonhos? Podemos falar de sonho e vocação. E aí fica a pergunta para todos, qual é a nossa vocação? Nós que estamos aqui já no terceiro encontro. Qual é o chamado que nós estamos recebendo? Sim, por quê? Fazer um encontro como este é muito bom. A gente recebe muito. Todos aqui, eu tenho certeza que saíram com seus copos cheios. A questão é onde nós vamos depositar tudo isso que nós recebemos. Acreditamos mesmo na sociedade sustentável? Passamos dois dias falando isso. Sociedade sustentável, e aí pegando alguns pontos que foram comentados, é muito mais do que o mundo sustentável. sustentável. Falamos muito do mundo sustentável. E aí, até alguns pontos interessantes, o mundo sustentável, a solução pode até ser pela tecnologia, como foi colocado. Mas a sociedade sustentável só tem um caminho que é pela pessoa humana. Esta é a diferença. e é por isso que nós estamos aqui reunidos já pela terceira vez, porque nós queremos atingir a pessoa humana. A despeito das barbeiragens que a gente tem feito mundo afora como ser humano. Pessoa humana. O que a gente deseja com isso? Primeiro, despertar a essência boa que existe em nós. Acreditem que a essência boa existe em nós por uma simples razão. A essência vinda pelo sopro de Deus. E Deus é bom. Segundo, para despertar o amor e a partilha com o próximo. Dádiva de Deus ao criar a partir do homem a mulher. nos ensinou a viver na sociedade, a ter o outro, a viver com o outro, a dar uma parte de nós para o crescimento e o surgimento do outro. Despertar a solidariedade e a caridade pela gratuidade de Deus ao entregar a obra da criação. E olha, Deus disse durante a criação e Deus viu que era muito bom. isso é um grande ensinamento porque normalmente nós não damos o que nós temos de melhor, nós damos o que resta de nós. Esta gratuidade é um exemplo que a pessoa humana tem em si, recebeu e precisa resgatar. Acima de tudo, despertar a coragem realizadora para levar a boa nova a este mundo velho. E aí eu chamo uma passagem do evangelho que Cristo disse aos setenta e dois discípulos, eu vos envio para o meio de lobos. Mas também ele disse, e eu estarei entre vós até o fim dos tempos. então tenhamos coragem. Porque o sonho que sonhamos não vem do desejo e emoções e da riqueza externa, mas da beleza da nossa alma e a riqueza do nosso coração. Não vem da necessidade humana, porque esta foi atendida e é atendida pela providência divina. E parece que essa é a maior preocupação que temos. Mas vem da vontade e da bondade de Deus. A sociedade sustentável é uma sociedade de Deus. não vem da humanização de Deus, que é o que nós temos feito cada vez mais forte neste mundo, e sim da divinização do homem. Sonhamos mais do que nunca encontrar o nosso Deus. Sabem por quê? O vazio dentro de nós está nos trazendo saudade de Deus. Neste ambiente que nós, cristãos, temos que acreditar que podemos fazer a diferença. O faz três está deixando saudades, mas, meus irmãos, em Cristo é chegada a hora da nossa travessia, assumir a nossa vocação e realizar o nosso sonho. O Pai que está no céu e vê tudo em segredo nos recompensará. Obrigado. chamamos o presidente D'Amico para fazer o encerramento do fórum. primeiro lugar, quero agradecer esses brilhantes participantes desse painel que marcou realmente nos anais do nosso fórum indelével para todos. Tão indelével que nós decidimos gravar todo esse fórum 3 e daqui a 10 dias estará disponível no site da DCE faz-adce.com.br e quem quiser pode reviver todo o fórum integralmente, inclusive vocês, recordar os momentos brilhantes que vocês nos proporcionaram. Também quero informar que esse vídeo estará no ar daqui a 10 dias. E já vamos na segunda quinzena de novembro, entre 25 e 30 de novembro, num evento especial, fazer o lançamento do FAS 4, que será realizado em 14 e 15 de outubro do ano que vem. nós já estamos nos tornando profissionais em FAS. Nós já, com um ano de antecedência, já estamos marcando o próximo FAS, já estamos marcando a data do lançamento neste ano, e em dezembro será lançado o plano comercial para agarear fundos de patrocinadores para o FAS 4, e também estaremos lançando a nossa exposição internacional de sustentabilidade, junto com o evento do lançamento do FAS 4. Então, nós temos um ano todo pela frente em 2014, de bastante atividade, e quem queria ficar deitado nos louros, vamos ter que nos acordar, porque temos uma faina muito grande pela frente. Ao ensejo do encerramento deste FAS 3, eu queria convidar, novamente, para estar aqui no palco, nosso querido idealizador deste FAS, que é o Guaranha, Guilherme Guaranha, que ele tem uma grande virtude que aqui eu acho que o meu querido Tavares não sabia, ele o idealizador do eterno verde, ele criou o plástico verde biodegradável. Então, usando essa invenção do nosso querido Guaranha, nós não vamos precisar de 500 anos para degradar o plástico do petróleo. esse é um plástico verde do eterno. Eu quero que ele viesse aqui e o Juarez Pereira. Juarez Pereira, por favor. Juarez Pereira, aqui entre nós, é o chamado trator do FAS. Ele patrola todos nós para que cumpramos cada um de nós as nossas tarefas, as nossas obrigações. É o coordenador geral do FAS. A esses dois, eu peço uma vibrante salva de palmas. agora eu ia convidar todos que de pé nós ouçamos o hino da República Piratini. Por favor. Obrigado. Obrigado.